Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, hoje eu vou compartilhar com vocês como fazer o replante da flor de maio comprado de mercado. Vamos lá? Olha só pessoal, eu tenho aqui um vasinho de flor de maio, é aqueles vasinhos que a gente compra no mercado, que a plantinha vem no vasinho assim pequeno. Hoje eu vou mostrar para vocês como que eu faço aqui o replante da flor de maio para outro vaso, tá bom? Porque quando a gente compra ele vem assim, nesse vaso pequenininho, só com esse pouquinho de terra. Algumas vezes umas já vem florida, outras não, mas geralmente quando eu compro a florzinha de maio, eu faço o replante, tá? Eu não deixo assim nesse vasinho pequenininho. Então hoje eu vou estar mostrando para vocês como que eu faço aqui o replante da flor de maio para outro vaso. Primeiro eu vou mostrar para vocês, é o substrato que eu uso para fazer o replante da flor de maio. Geralmente quando eu vou fazer o replante de plantas, eu gosto de comprar terra pronta no garden. Mas como muitos inscritos perguntam para mim como eu preparo o substrato, então hoje eu vou fazer aqui o passo a passo para mostrar para vocês. Como preparar o substrato, então, no caso de você não tiver a terra já pronta, tá bom? Vamos lá. Eu tenho aqui, ó, terra, tá bom? Areia, esterco de galinha, rico em fósforo e potássio, que é ótimo para a floração e frutificação das plantas, né? E também eu tenho aqui adubo orgânico. Vou levar para o vaso, tá? Um vaso já preparado aqui, ó, com pedrinhas para fazer a drenagem da água. Eu vou jogar um pouco de areia aqui também antes de colocar a terra para depois fazer o replante. Primeiro vamos mexer aqui a terra também para misturar tudo, bem misturadinho. Estou fazendo esse passo a passo porque muitas pessoas têm dúvida de como preparar o substrato, então eu estou mostrando aqui todo o passo a passo. Mas geralmente eu gosto de comprar terra pronta. Ok, pessoal? Então, se você já gostar do vídeo, já deixa um like para ajudar o nosso canal, tá bom? Compartilhe o vídeo também com seus amigos, com as suas amigas. Também eu quero aproveitar para convidar vocês a se inscrever no meu novo canal, tá bom, pessoal? Vai lá, conhecei meu novo canal. Se vocês gostar, se inscreva lá também, tá bom? Vamos mexer aqui, ó. Já está bem misturado. Agora eu vou pegar o vaso aqui que já está com a pedrinha. Vou colocar areia. Colocar areia aqui, né? Antes de colocar a terra. Vocês agora não vai ter dúvida de como fazer o replante da flor de mar, né? Está aqui bem explicadinho. Então, está aqui, ó, preparada a drenagem do fundo do vaso, antes de colocar a terra. Agora a gente vai acrescentar a terra. Agora que o vaso está preparado, né? Feito aqui o sistema de drenagem da água. Eu vou colocar a terra agora que a gente preparou. E agora eu vou colocar, então, a muda de flor de maio. E agora eu vou tirar aqui com cuidado, para a planta não quebrar. Só virar assim, ó. Está vendo, ó? Só um pouquinho de terra. Por isso que a gente tem que fazer o replante. Vamos colocar aqui bem centralizado e acrescentar o restante da terra. Muito cuidado para a planta não quebrar. Vamos erguer aqui a folhinha, continuar colocando terra. Então, pessoal, é assim que eu faço o replante das minhas plantas, né? Das flor de maio. Então, agora não tem mais dúvida. Quando vocês perguntarem para mim qual é o substrato que eu uso, está feito aqui o vídeo do replante. Tá bom? No canal aí tem várias dicas sobre como cuidar de flor de maio. Só vocês darem uma olhada aí, uma pesquisada. Vocês vão achar vários vídeos. Se você estiver gostando, não esquece de deixar o like, tá bom? Compartilhar o vídeo. Se você tiver alguma dúvida também, deixe aí nos comentários. Alguma pergunta, pode deixar aí que eu estarei respondendo. Ou fazendo o vídeo para vocês. Já finalizei aqui, ó, com a terra. Essa planta flor de maio é tão sensível que se você... Se você pegar um pouco mais forte ela, ela já despenca tudo. Olha só. Vendo? Já caiu, só de tocar. Então, essa parte aqui que eu vou fazer aí. Eu vou replantar. Abrir um buraco e colocar dentro. Só replantar novamente. Agora tem que tomar muito cuidado com a rega, tá? Porque essa planta aqui, ela não pode tomar muita água. Se esse solo dela ficar encharcado, é certeza dela morrer. Porque ela vai começar a melar as folhas, vai cair tudo e aí não tem mais solução. Agora, pessoal, é importante colocar pouca água e manter... E aí E aí Amém. Amém. Amém.